Hoje vamos entrar num ponto novo aqui do nosso livro, será que também é emunar? A gente precisa, entre aspas, a gente viu muito no mundo material que a gente tem que deixar as coisas na mão de Hashem, a gente vai confiar nele, a gente vai, Bezerat Hashem, fazer as coisas, mas tudo como meios, como intermediários para Deus poder cumprir a vontade dele, a gente viu que a gente tem que se relacionar com todas as pessoas, olhar sempre como intermediários, nunca que essa pessoa vai resolver o problema, esse emprego vai me resolver o problema, então a gente viu que tudo que a gente vai fazer em relação a emunar, a gente vai, no mundo material, deixar tudo nas mãos de Hashem, jogar nas mãos dele e deixar a vontade dele se cumprir. A grande pergunta, levanta aqui o rovote levavote, será que isso também vale para o lado espiritual, para o lado das mitzvotas, será que a gente também tem que deixar nas mãos de Hashem, o que for para ser espiritualmente vai ser e a gente não precisa fazer também muito da nossa parte, e vamos ver como que tem que ser o comportamento da pessoa, o bitachon da pessoa, a confiança em Hashem, em relação ao cumprimento das nossas mitzvotas. Ele fala o seguinte, Então agora ele vai esclarecer um pouco quais são as obrigações que a gente tem com todo o serviço, todo o rovote levavote, ele chama, as obrigações do coração, as obrigações dos nossos membros, em coisas, em atitudes que a gente faz, e que o único que vai sofrer alguma ação boa ou ruim, somos nós mesmos. E não vai trazer nenhum benefício e nenhuma perda para outras pessoas quando a gente cumprir ou descumprir essas coisas, que é igual, ele vai dar alguns exemplos, Atsom, quer dizer, a pessoa, ele jejuar, ele fazer jejuns, atfilar, toda a nossa reza, mitzvah de sukkah, a gente cumprir a mitzvah de sukkah, de lulav, de tzitzit, shmirat shabbat, o moadim, o cumprimento do shabbat, o cumprimento de todos os hakim, uleimanamila sotaverot, ou a gente evitar, a gente fugir de fazer qualquer tipo de transgressão, Então, quer dizer, todos esses tipos de coisa, o único que vai ter alguma ação direta é, vamos ser nós mesmos, isso não vai interferir na vida dos outros, não vai ter um efeito nem positivo nem negativo na vida das outras pessoas. Berhen, kola rovota mutalima la levavot. Isso também, com todas as outras obrigações que dependem do nosso coração, Porque isso não tem nenhuma implicação na vida das outras pessoas. E as consequências da pessoa cumprir ou não cumprir, vão recair só sobre ela mesma, e isso não tem interferência nenhuma sobre as outras pessoas. Vamos ver qual é a postura correta, qual é a confiança correta que a gente deve ter em relação a esse tipo de coisas, que em especial a gente vai ver o cumprimento da Torá, das mitzvó da Torá, o quanto a gente tem que jogar nas mãos de Deus, ou a gente tem que pegar essa responsabilidade nas nossas costas. E olha a humildade aqui do autor do rovota levavot, que ele pede para a Shem, que a Shem, ele tenha misericórdia, que a Shem, ele possa trazer a verdade para o coração dele, para ele poder explicar para a gente realmente qual é a forma correta de entender a emuná nessa área espiritual. Agora, olha que impressionante, ele vai dividir agora todos os atos que a gente faz de mitzvó, ele vai trazer uma novidade para a gente, que os atos que a gente faz de mitzvó, eles podem ser divididos em três partes. Peulata mitzvá ou haverá, então qualquer ato de mitzvá, ou Deus nos livre de haverá, de transgressão. A gente não pode fazer nenhuma mitzvá, nenhuma transgressão, a não ser que tenha uma combinação, uma associação de três partes. Quais são as três partes? A pessoa, o coração dela, a consciência dela, tem que escolher fazer esse ato. Isso é a primeira parte. A segunda parte. Agora, a pessoa tem que decidir fazer, realmente colocar na prática essa atitude que ele decidiu fazer. Então, de novo, a parte da consciência do coração, da vontade da pessoa de querer cumprir, depois a decisão de querer colocar isso na prática, e, finalmente, e a terceira é a gente colocar isso na prática, a gente trazer para o nosso cotidiano, realmente transformar isso que, por enquanto, está numa ideia, está numa decisão só do meu coração, da minha cabeça, eu trazer isso para a prática, através dos membros que Deus deu para a gente, quer dizer, Deus colocou a gente no mundo material, Ele deu para a gente um corpo, Ele deu para a gente membros, para a gente conseguir transformar uma coisa que é uma ideia numa atitude prática. Então, essa é a terceira parte. Então, tem o pensamento, tem a decisão de transformar esse pensamento numa atitude, e tem a atitude propriamente dita, a gente colocar isso na prática, através dos nossos atos. o Leavi Otá Leclal Masé, e transformar isso num ato, realmente conseguir transformar isso numa atitude. O Bishnei Advarim Arishonim, Shelo Neela Mitano, Kei Tzadalendu Linhok Bahem, Então, nas duas partes, as duas primeiras partes, que é na consciência e na decisão, na Arlatá, na minha decisão de fazer esse ato, De Rai no Abhirá B'Amitzvá, ou B'Averá, então, essa decisão da pessoa, que ele quer fazer uma mitzvá, ou Deus nos livre, que ele quer fazer uma transgressão, e também essa decisão, essa preparação para a gente colocar esse ato na prática, Nessas duas coisas, a gente confiar em Hashem, a gente jogar na mão de Hashem, é tolice e um grande erro, porque ele vai explicar, Deus deu na nossa mão, uma coisa chamada A gente tem o poder de decidir se a gente quer servir Hashem, ou se Deus nos livre, a gente quer se rebelar contra Ele, a gente tem esse poder, isso só o ser humano de toda a criação, de todo o universo, tem até uma discussão, se existe vida alienígena, não existe vida alienígena, mas está na Torá, que só o ser humano foi criado com nível arbítrio, então, a gente tem, por exemplo, os Malachim, que são os anjos, seres muito elevados, mas, diferente dos seres humanos, eles não têm escolha, eles não têm Berhirah Roshi, e o ser humano tem essa escolha, se eu quero servir Hashem, ou se Deus nos livre, eu quero me rebelar contra o Criador do mundo, como está escrito no Sefer Dvarim, Deus, ele fala para a gente, o Bahar Tabarraim, então, Deus, ele falou, olha, eu estou colocando diante de vocês, a vida e a morte, a Braha e a Klalá, a Braha e a maldição, o Bahar Tabarraim, é como se Deus está pedindo para a gente, escolhe a vida, por que Deus tem que pedir para a gente escolher a vida? Porque isso ele deixou no livre-arbítrio do ser humano, a gente tem os dois caminhos diante da gente, e a gente pode escolher a cada momento, a gente pode escolher, óbvio, que tem um certo e tem um errado, não é que a gente tem, a gente pode decidir o que é certo, isso não, isso Deus é absoluto, a Torá define para a gente o que é certo, o que é errado, mas a gente tem, em última instância, a possibilidade de escolher se a gente quer andar no caminho correto, ou Deus nos livre, a gente quer andar num caminho de rebeldia contra a vontade do Criador do mundo. Então, a primeira e a segunda parte, quer dizer, a decisão de fazer e o pensamento, a consciência do que é mitzvah e o que é uma transgressão, isso não tem que enjoar, a Shem, olha, me ajuda, o que você botar na minha cabeça agora? Não, 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 isso é tolice, isso está escrito na Torá, tem manual de instruções, já foi entregue para a gente, não é mais agora para confiar em Deus, que Deus vai me iluminar, não, não, isso está preto no branco na Torá, o que é o correto, o que a gente deve fazer, e aqui não depende da confiança em a Shem, aqui depende da gente simplesmente querer fazer o que é certo, mas o que sim depende da nossa escolha e a gente vai agora sim poder jogar isso no bitachon, na confiança de Hashem, o adavaira shlishi, é só a terceira parte do cumprimento das mitzvahs, que é trazer na prática, a gente sabe quantas vezes na vida a gente quis fazer alguma coisa, a gente decidiu fazer uma mitzvah e na hora não conseguimos fazer, pode ter um hones, pode ter uma força maior, alguma coisa que impediu, a gente quer visitar um doente no hospital, a gente decidiu, a gente sabe que é o certo, a gente decidiu fazer, a gente chega no hospital, infelizmente o paciente está dormindo e não quer que ninguém entre no quarto dele, eu não consegui colocar na prática, então isso está na mão de Hashem, isso não está na nossa mão, colocar na prática, a gente sim pode ter bitachon, confiar em Hashem, de haino, de ashlamat peolata mitzvah, ou haverá, a pessoa conseguir completar, trazer para a prática, uma mitzvah, ou uma transgressão, nipnei xaborelo maçarita da varazé lirxuteino, isso não foi entregue no nosso controle, a gente não tem absolutamente nenhum controle, se a gente vai conseguir cumprir uma mitzvah, ou não vai conseguir cumprir uma mitzvah, a gente tem a vontade, mas se a gente vai conseguir fazer na prática ou não, isso está na mão de Hashem. Se a gente vai conseguir ou não, depende de causadores que não estão nas nossas mãos, isso está tudo no controle de Hashem, às vezes eles se encontram, o ser humano tem eles à disposição, mas às vezes a gente não consegue, tem uma história muito interessante do Gaon, Mivilna, teve um ano que teve uma grande seca, e eles não estavam conseguindo de jeito nenhum encontrar nenhum etrog, quer dizer, chegou a época de Sukkot, vai chegar a Sukkot, e eles estão desesperados, e eles procuram em todas as cidades vizinhas, não tem um etrog para a cidade inteira, e os grandes sábios da cidade já desistiram de cumprir a mitzvah, já isentaram as pessoas, olha, não tem, não tem, quer dizer, essa é a vontade de Hashem, a gente faz a nossa parte, a gente tenta, mas se a gente vai conseguir cumprir ou não, isso está nas mãos de Hashem, a história é longa, o Gaon Mivilna, ele não desistiu, ele foi atrás, e Hashem deu uma brachá muito grande, ele conseguiu cumprir a mitzvah naquele ano, do etrog, dos arvata menino, então, se a pessoa ficar confiando em Hashem, em questão da escolha, se ele vai fazer ou não vai fazer a mitzvah, vai o mar, e ele disser, olha, eu não vou escolher, eu não vou decidir nada, nada em relação a servir Hashem, cumprir as mitzvah, até que Deus me mostre, até que Deus coloque no meu coração, qual é a forma que ele quer, que eu sirva a ele, da maneira mais bonita, se a pessoa fizer, esse tipo de coisa, essa pessoa já se desviou do caminho correto, ele não entendeu, o que que ele veio fazer aqui no mundo, ele se desviou do caminho, que ele deveria ter seguido na vida, Deus já avisou pra gente, que a gente deve decidir, sobre o cumprimento das mitzvot, e não ficar esperando, Hashem colocar no meu coração, que como que é a forma, a melhor forma de cumprir, as mitzvot que ele pediu, isso ele já entregou pra gente, a gente vai correr atrás, pra tentar cumprir, a gente vai se esforçar, pra tentar colocar isso na prática, com sinceridade, da melhor maneira possível, com as melhores intenções, mas isso de jogar, que Deus me ilumine, pra que eu possa escolher, não, não, Hashem já avisou, Hashem já entregou, como que faz as coisas, qual a melhor maneira, qual a maneira correta, da gente fazer, todas as mitzvot da Torá, beodia lá no Shesua, ele já avisou qual é a maneira correta, de viver a nossa vida, Baolamazé, o Baolamabá, pra gente ganhar, o mundo material, e também, o mundo vindouro, a gente não pode esquecer, isso é um erro, que muita gente comete, quando a gente acha, que as mitzvot, elas são só pro Olamabá, então a gente vai viver uma vida aqui, uma vida pesada, uma vida difícil, tem que abrir mão, de todos os prazeres da vida, isso infelizmente, acaba sendo de influências, de outras religiões, dentro da Torá, que o ideal, é a gente abrir mão, de todos os prazeres da vida, vive uma vida de sofrimentos, vive uma vida, de privações, e aí sim, você vai ser uma pessoa, sagrada, uma pessoa santa, e não é verdade, não é isso, que Deus quer da gente, uma das provas, a gente já trouxe isso numa das aulas, mas eu vou repetir esse conceito, que é muito importante, quando a gente tem na Torá, por exemplo, o Zarbata Minim, já que em Minas Chamai, a gente está falando sobre a mitzvah das quatro espécies de Sukkot, então a gente sabe quais são as quatro espécies, o etrog, que é um tipo de fruto cítrico, a gente tem a Aravá, que é o chorão, a gente tem o Hadass, que é uma planta com cheiro aromático, um cheiro muito bom, a gente tem, nesse Zarbata Minim, a gente, Baru Hashem, tem o Lulá, que é a folha de uma palmeira, a gente sabe exatamente, uma vez por ano, a gente vai lá, nas grandes feiras que fazem, Baru Hashem, no mundo inteiro, para a gente comprar o Zarbata Minim, tem muitas leis de quando é kasher, quando não é kasher, que a gente precisa estudar para saber como a gente vai cumprir essa mitzvah da maneira correta, mas o que acontece, na Torá, não está explícito quais são os Zarbata Minim, na Torá, existe uma dica, a Torá traz, entre aspas, de uma forma poética, quais são os Zarbata Minim, então está falando, por exemplo, do chorão, de uma árvore que nasce ao lado do rio, então não está escrito o etrog, o fruto bonito de uma árvore, então não é difícil a gente saber exatamente quais são os Zarbata Minim pelos suquim, pelos versículos da Torá, e é por isso que a gente precisa da Torá oral, da transmissão oral da Torá, desde a época de Mosher Abeno, desde o Har Sinai, tem uma transmissão oral de todos os detalhes da Torá, então o Talmud, no tratado de Sukká, ele vem perguntar como eu posso ter certeza que esses Zarbata Minim, essas quatro espécies que eu tenho hoje em dia, elas são as quatro espécies que Mosher Abeno, ele cumpria também na época dele, então por exemplo, o Tfilim, como eu sei que o Tfilim é igual ao Tfilim da época de Mosher Abeno, como eu sei que os Zarbata Minim, eles são exatamente os mesmos, se na Torá não está explícito quais são os Arbata Minim. Então a Torá, o Talmud, ele vem explicando para a gente qual é a prova que a gente tem de cada um dos Arbata Minim, que o que a gente usa hoje em dia é a única opção que realmente preenche esse requisito da Torá. Agora, quando chega no Lulav, essa folha de palmeira, então aqui é a única exceção, tem duas opções de Lulav que poderiam, que preenchem esse requisito da Torá. Então o Talmud, ele pergunta, então como a gente pode ter certeza, se tem duas opções, como a gente pode ter certeza que realmente esse Lulav que a gente usa é o Lulav certo? Olha que incrível o que a Gemara responde para a gente. A Gemara traz um passuk de Shlomo Améler para resolver todos os caminhos da Torá são caminhos agradáveis. O que significa isso? As duas espécies que estão aqui em discussão, uma delas é o Lulav que a gente usa hoje em dia, outra é uma espécie que ela tem espinhos. Então olha o que o Talmud está respondendo. Deus nunca ia pedir para a gente cumprir uma mitzvah, mesmo que seja por uma semana que você vai ter que ficar segurando espinhos na tua mão se machucando. Não é isso que a Shem quer. Derah rei adarkeinoyam todos os caminhos da Torá são caminhos agradáveis. Quando a gente escolhe na nossa vida ter uma vida de Torá e mitzvot, a Shem está falando para a gente não é só no Olamabá, é também no Olamazé nessa vida a gente vai ter uma vida mais tranquila, a gente vai ter uma vida muito mais verdadeira e não precisa esperar para o Olamabá para ter certeza que a gente está no caminho certo. Baruch HaShem a gente vê nas nossas escolhas de vida que a gente está fazendo o que a gente deveria fazer. Então todo esse assunto das mitzvot, tanto para esse mundo quanto para o mundo vindouro, é a escolha correta. Então a gente não tem que ficar dependendo ai Deus, me ilumina para eu saber qual é a maneira de eu fazer e eu não sei como a gente faz por exemplo para escolher um trabalho. Ai Deus me ilumina qual que é o trabalho melhor, será que eu vou para a área de arquitetura, será que eu vou para a área de direito, por favor Deus, aqui sim a gente tem que pedir para Deus, a gente não sabe aqui no mundo material qual é o melhor, mas nas mitzvot a gente já sabe, não tem dúvida nenhuma, tem um manual de instruções chamado Torá, não está mais entre aspas na mão de Deus, ele já entregou na nossa mão e é uma grande tolice a pessoa ficar esperando que Deus decida por ele, eu vou contar uma história que uma pessoa próxima aconteceu, a pessoa contou pessoalmente essa história, a pessoa estava fazendo uma decisão de vida completamente equivocada, uma decisão que ia afrontar contra a Torá e essa pessoa entre aspas ela está com dúvida, ao invés de abrir a Torá, ao invés de se aconselhar com o Torá o que ele deveria fazer, ele pediu um sinal milagroso de axé, falou Deus, por favor, me dá um sinal se é isso que eu devo fazer na minha vida, eu quero fazer isso, eu espero que seja o certo, então me dá um sinal se é isso que é para fazer na vida e olha que incrível, o sinal aconteceu e era um sinal milagroso mesmo e aconteceu aquele sinal e a pessoa fez o que era errado e obviamente quebrou a cara não só, de novo, não precisa esperar o mundo vindouro, aqui nessa vida já fez uma coisa errada, já a vida dele desandou completamente Baruch Hashem até ele entender, até ele fazer chuvar e consertar a vida dele, mas ele pediu um sinal e o sinal veio, isso é tolice, Deus não pediu para a gente tomar decisões de vida dessa maneira, a gente tem Torá, a gente tem Irabanim, a gente pode se aconselhar, não é para a gente jogar para o céu e Deus me manda um milagre, me manda um sinal, não é assim que se toma decisões de vida, mitzvot a gente faz de acordo com o que já foi entregue para a nossa vida e é isso que não é o ponto da gente ter Bitarron, aqui não é para confiar em Hashem, que Hashem vai te iluminar e Hashem vai te mostrar o que você tem que fazer na vida. Então, se tiverem disponíveis os meios e a gente conseguir trazer na prática aquela mitzvah que a gente já tinha decidido cumprir, aí sim, a gente vai receber a recompensa por ter cumprido a mitzvah, primeiro, por ter escolhido fazer a mitzvah, essa é a primeira parte, quer dizer, a gente já tem uma recompensa, olha que coisa incrível, mesmo que Lolei, no Deus nos livre, eu decidi fazer uma mitzvah, mas aconteceu alguma coisa, uma força maior que eu não consegui cumprir a mitzvah, já tem um sarrar, já tem uma recompensa por eu ter feito a escolha correta, eu já escolhi que eu queria fazer a mitzvah, a segunda pela disposição, quer dizer, eu mostrei para Deus que não foi só uma ideia, não foi só uma decisão, eu estou pronto para cumprir a mitzvah, o shlishit, alashlamata siatá, alideia e varima gluim, e a terceira, é a gente conseguir cumprir a mitzvah através do nosso corpo, através dos nossos membros, a gente conseguir fazer na prática essa mitzvah, então a gente vai ter sahar, a gente vai ter recompensa pelas três partes da nossa mitzvah, pela decisão, por mostrar que a gente está disposto, que a gente quer fazer, e por fazer, por trazer essa mitzvah para o nosso dia a dia, agora se a gente por algum motivo não conseguir cumprir essa mitzvah, como a gente falou no exemplo do zarbataminim, o gaon mivilna não conseguia achar o etrog, quer dizer, ele tem a vontade, ele decidiu o que ele quer fazer, ele correu atrás, ele demonstrou a vontade dele, mas não tem para vender nenhum etrog, mesmo assim, a gente ainda vai receber a recompensa pela decisão, pela prontidão da gente cumprir a mitzvah, como a gente mencionou anteriormente, quer dizer, Hashem, ele vê o nosso coração, Hashem, ele vê se a gente realmente tem as kavanot verdadeiras, se a gente quer fazer pelo motivo correto, isso também é importante, quer dizer, não adianta a pessoa querer fazer a mitzvah porque ele quer mostrar para os outros, ele quer fazer a mitzvah porque ele quer ganhar o favor de alguém, então ele quer mostrar que ele é uma pessoa bondosa, para dessa maneira ele vai enganar o outro, ele vai conseguir convencer o outro a ajudar ele em alguma coisa, Deus ele vê o nosso coração, Deus sabe tudo que a gente está decidindo, por que que a gente está decidindo, por que que a gente está cumprindo cada ato, se a gente está decidindo pelos motivos corretos, aí sim a gente vai receber a recompensa pela nossa decisão, isso também vale ló aleino em relação ao castigo pelas averot, se alguém decidiu fazer uma transgressão, se alguém se preparou para fazer a transgressão e por uma força maior ela não conseguiu fazer a transgressão, mesmo assim, pelo pensamento, pela prontidão em fazer a transgressão, ele já vai receber uma recompensa, um castigo, por que? Porque ele estava disposto, isso que ele não conseguiu fazer é porque Hashem ele não permitiu, mas pela pessoa ele teria feito, olha que incrível, a gente sabe que o Lavan ele perseguiu o Yaakov, quando o Yaakov voltou para casa, o Yaakov não avisou para o Lavan, então o Lavan ele perseguiu o Yaakov e ele queria matar, Deus apareceu num sonho e falou o Lavan eu não quero nem que você fale com o Yaakov Avino, nem coisa boa, nem coisa ruim, não fala com ele, porque se você falar, você vai ver o que vai acontecer com você, então Deus ele avisou para o Lavan, então ele advertiu e quer dizer, ele protegeu o Yaakov Avino de qualquer coisa ruim que o Lavan ele quisesse fazer contra o Yaakov e Baruch Hashem, o Lavan ele realmente teve medo e não tentou fazer nada de mal com o Yaakov Avino, mas quando a gente chega no ceder de Pesach a gente fala Arami Ovedavi um Arameu matou o meu antepassado quem é o Arameu? Lavan quem é o antepassado? o Yaakov então a gente traduz, se a gente pegar na Gadá traduzida o que que a gente vai encontrar que o Lavan ele quis matar o Yaakov mas não é o que está escrito está escrito que ele matou o Yaakov Avino mas ele não matou o Yaakov Deus protegeu então daqui a gente aprende que quando um Rachá ele quer fazer alguma coisa ele já decidiu ele teve a vontade de fazer a transgressão ele se preparou para fazer a transgressão o Lavan correu atrás do Yaakov para fazer o ato e ele não conseguiu porque Deus protegeu então ainda assim é considerado como se ele matou o Yaakov Avino ele vai responder no Shammai como alguém que cometeu o assassinato porque se não fosse pela intervenção divina o Lavan teria matado o Yaakov Avino e é isso que ele vai responder no Shammai então tanto pelas mitzvot quanto pelo lado das transgressões a pessoa ela vai já receber ou a recompensa ou o castigo tanto pelo pensamento quanto pela preparação e pelo ato que ela fez então as três partes elas são partes independentes e as três merecem ou recompensa ou Deus nos livre merecem um castigo então qual é a diferença entre o serviço divino e os outros assuntos mundanos no que se relaciona com essa confiança que a gente tem que ter em Hashem então qual é a diferença ele vai trazer aqui dois pontos principais de diferença que tem entre os assuntos do mundo material e o cumprimento das mitzvot da Torá em relação ao mundo material não foi revelado para a gente qual é o meio que vai ter maior benefício que vai funcionar para a gente como a gente deu um exemplo a pessoa quer escolher uma profissão muitas vezes a escolha da profissão a pessoa vai ver no mercado olha agora está uma época que a construção civil está estourando eu vou para a área de construção civil porque eu vou ter mais chance de ter sustento tem uma outra época aqui estão procurando médicos tem mais opções para médicos recém formados a pessoa vai para a área de medicina procurando dinheiro mas quem falou mesmo que tenha mais opções no mercado que a pessoa vai conseguir ele vai ser um bom profissional ele vai ter sucesso na vida quantas pessoas a gente conhece na vida que tiveram anos de estudo a pessoa fez faculdade fez mestrado fez doutorado fez MBA fora do Brasil e a pessoa não consegue um bom emprego enquanto uma outra pessoa nem terminou o colegial ele abriu uma lojinha de tecido e hoje em dia ele está milionário a gente não sabe os meios quantas pessoas a gente pegar o Silvio Santos hoje em dia a fortuna que ele tem começou vendendo de porta em porta então a gente não sabe qual é o meio que realmente vai ter sucesso a gente óbvio vai usar nossa lógica vai tentar fazer da melhor maneira possível mas não foi revelado para a gente de verdade qual é a melhor forma da gente conseguir o nosso sustento eis em Tzayi o Yoterá e ao contrário qual o meio que pode causar mais danos qual o pior dos meios a gente não sabe qual é o melhor trabalho para a gente qual vai ser a mais adequada para a gente conseguir aliadar e parnaçateino através desse trabalho o nosso sustento no dia a dia e brioteino ou qual é o esforço que a gente deve fazer para conseguir ter saúde de novo a gente vê pessoas que fazem o mesmo tratamento para uma funciona para outra não funciona pessoas que vão para o mesmo hospital uma se cura a outra tem erro médico no mesmo hospital da mesma doença a gente não tem ideia para cada um o que que a Shem está reservando qual a melhor forma para ter sustento para ter saúde beis em Ishar qual o comércio que a pessoa vai fazer beis em Dere qual o caminho que a pessoa deve ir que vai ser o melhor até incrível né até os caminhos aqui de trânsito a gente muitas vezes confia no Waze a gente em Deus a gente às vezes não confia mas no Waze a gente confia cegamente quantas vezes a gente segue o Waze e cai no caminho errado o Waze confunde tudo a pessoa fica dando voltas no bairro então até o caminho que a gente vai escolher quem falou qual é o melhor caminho de verdade o beise mea falot agashmiot natliach que tipos de atividades mundanas a gente vai ter sucesso na vida o que xenitaseig bahem quando a gente se ocupar com elas então é por isso que a lei para a gente qual é o correto para a gente fazer em todas todas as áreas do mundo material como nunca foi revelado para a gente qual realmente é o melhor o que que a gente deve fazer a gente vai se ocupar a gente vai escolher algum meio obviamente usando o intelecto que Deus deu para a gente mas a gente vai fazer uma escolha e a gente vai implorar para a Shem que essa seja a escolha correta que ele ilumine que ele ilumine a gente que ele mande brahá nesse caminho mesmo que não foi a melhor escolha mas que ele mande brahá nessa escolha que a gente fez porque porque não foi entregue para a gente qual é a melhor forma de se ocupar aqui no mundo material e aí depois disso a gente vai confiar em a Shem que ele vai fazer pela gente vai ajudar a gente a fazer a melhor escolha e ele vai ajudar que a gente possa fazer na prática as coisas que vão trazer o maior benefício para a nossa vida então de novo no mundo material não tem nada a gente não nasceu com manual de instruções o que que você deve fazer para ganhar o sustento o que que você deve fazer para ter a saúde óbvio a gente tem que escutar os médicos a gente tem que acompanhar o mercado mas acima de tudo confia em a Shem os mesmos médicos os mesmos remédios o mesmo trabalho dois engenheiros um deu certo não deu certo dois médicos um milionário o outro não consegue mal e mal fechar as contas no final do mês então a gente vê que está tudo na mão de a Shem a gente implora para Deus a gente reza que ele ajude que nas nossas escolhas sejam escolhas corretas e que tenha em Abraham isso no mundo material mas no serviço divino não é assim que funciona Deus já receitou para a gente qual é o caminho correto o que que a gente deve fazer aqui na vida e ele já falou que a gente tem que fazer essa escolha como a gente leu o está na tua mão escolher eu dei para vocês o manual eu ensinei os dois caminhos olha tem um caminho que é o caminho correto nem sempre ele parece o caminho mais curto o caminho mais fácil mas é o certo tem um outro caminho que parece um caminho mais fácil parece um caminho mais prazeroso mas eu já ensinei para você que não é o caminho correto mas está na tua mão agora já não é mais questão de rezar não é mais questão de bitahom é questão de fazer o que a Shem pediu para você fazer venciar lá no Sahar al-Zé e Deus prometeu para a gente uma recompensa para a gente fazer as escolhas corretas na vida e ele deu para a gente a possibilidade de poder viver da maneira correta agora se você implorar para Deus pedir para ele Deus por favor me ajuda a fazer a escolha correta e ficar esperando que Deus mostre para a gente os caminhos como a história que a gente contou do rapaz que ele pediu sinais milagrosos para Deus e veio um sinal milagroso mas com certeza não foi a Shem que mandou o Yetzer Ará também pode mandar sinais milagrosos porque não foi isso que Deus pediu para a gente fazer não é dessa maneira que ele pediu para a gente viver nossa vida isso é um erro ficar implorando para ele você está sendo um tolo que você está esperando Deus fazer a escolha para você quando Deus te pediu para você fazer essa escolha Deus já deixou tudo claro está tudo revelado qual é o caminho que a gente deve andar na vida qual é o caminho que vai trazer benefício para a gente nesse mundo e no mundo vindouro como por exemplo quando a Torá fala sobre a recompensa que a gente vai ter já nesse mundo assim está no Sefer Dvarim Deus ele ordenou para a gente que a gente tenha temor a Deus e se a gente tiver temor a Deus então Deus vai fazer bem para a gente todos os dias da vida tem até um ditado que os nossos sábios trazem está tudo nas mãos de Deus menos o temor a Deus temor a Deus é escolha nossa é decisão nossa não está na mão de Deus ele entregou na nossa mão a gente decidir que eu quero viver uma vida de temor a Deus andando nos caminhos dele e também no que se relaciona a recompensa que Deus guardou para a gente no mundo vindouro vai ser Deus vai considerar para a gente uma tzedakah você está fazendo uma bondade que a gente vai ser cuidadoso de cumprir tudo o que ele pediu para a gente e isso ele vai guardar cada ato que a gente fizer de acordo com o que ele pediu mesmo que vai contra os nossos desejos mesmo que vai contra o que parecia melhor aqui mas eu não vou fazer o que parece bom para mim eu vou fazer o que parece bom para ele e que ele deixou claro para a gente na Torah dele então a gente bezratashem cada escolha correta a gente está ganhando uma recompensa por isso isso é a primeira diferença que tem nas coisas do mundo material e as coisas do mundo espiritual tem uma outra diferença do serviço espiritual e os assuntos mundanos que tem um impacto direto na confiança em Hashem muitas vezes no mundo material o que a pessoa escolheu como parecia ser uma coisa boa para ele no final das contas se transformou numa coisa ruim e muitas vezes o que aparentava ser uma coisa ruim no final das contas virou uma coisa boa então a gente não sabe o que escolher porque o que parece ruim às vezes é uma coisa boa e o que parece bom às vezes é uma coisa ruim uma história muito bonita de um menininho que ele era muito pobre e o sonho da vida dele é ter um cavalo ele quer ter um cavalo e aí ele fala para o pai pai eu queria ter um cavalo e o pai fala filho acorda como você vai ter um cavalo a gente mal e mal tem comida que cavalo não tem cavalo nenhum e ele fala não pai mas é meu sonho eu quero um cavalo e esse menino um dia ele está sentado na porta de casa e está passando um circo na cidade e tem um cavalinho um potrinho que não está conseguindo acompanhar o resto do grupo que é muito pequeno e o dono do circo está atrasando toda a programação dele ele não quer mais aquele cavalinho ele vê o menino sentado na porta de casa e ele fala para o menino olha você quer de presente esse cavalo pode ficar para você uau Minas Chamais o sonho o sonho da vida dele então um vizinho vê aquela cena vira para o pai do menino e fala olha que sorte no teu filho que coisa boa então o pai fala olha se vai ser bom ou ruim só o tempo vai mostrar para a gente o homem não entende peraí o que pode ser ruim ter encontrado um cavalo o menino cresce o cavalo cresce um dia aquele cavalo foge de casa o rapaz fica arrasado era a vida dele aquele cavalo e realmente aquele homem aquele vizinho vira para o pai fala você tinha razão no fim foi uma coisa ruim ter ganhado aquele cavalo olha a tristeza do teu filho ele está em depressão então o pai fala olha se vai ser bom se vai ser ruim só o tempo vai falar para a gente o que pode ter de bom olha o teu filho olha o estado dele passa um tempo aquele cavalo ele volta mas ele não volta sozinho ele volta com um grupo de cavalos selvagens agora aquele rapaz já é um rapaz grande um rapaz forte ele consegue cercar todos os cavalos e agora ele virou milionário ele tem dezenas de cavalos cavalos caríssimos e ele começa a domar aqueles cavalos caros e o vizinho fala uau olha que coisa boa que foi ter ganhado aquele cavalinho agora o teu filho é milionário e de novo o pai fala olha se é bom ou se é ruim a gente não sabe só o tempo vai dizer e dito e feito um dia ele está montando um dos cavalos para domar ele acaba caindo e ele quebra a perna e o vizinho fala se tinha razão olha que coisa ruim antes não tivesse ganhado o cavalo olha ficar com essa perna quebrada não sei quantos meses e de novo o pai fala se é bom ou ruim só o tempo vai mostrar para a gente estoura uma guerra uma guerra sangrenta muitos soldados morrem e todos os jovens da região são alistados tem que ir para a frente de batalha eles morrem na guerra mas tem um rapaz que não pode ir para a guerra porque ele está com a perna quebrada e aí o vizinho entende que Minas Chamais como foi bom ter ganhado aquele cavalinho ter caído ter quebrado a perna então no mundo material não tem não tem bom ou ruim porque as coisas que parecem boas podem virar ruins de repente coisas que parecem ruins podem virar boas é difícil escolher os caminhos do Lamazé porque a coisa pode virar do dia para a noite e a gente tem que confiar em Hashem que ele ajude a gente a fazer a escolha dos caminhos do mundo material que realmente sejam os melhores para a gente agora Mitzvot e Averoth não tem erro nos caminhos de Mitzvot não tem como dar errado nos caminhos de Averoth não tem como dar certo a Torá já garantiu para a gente não tem ninguém que faz transgressão e vai ganhar com isso ah mas peraí Rave eu conheço gente que é ruim e que rouba e que faz e que engana e que está milionário não se preocupa não desiste da justiça do castigo o castigo ele tarda mas não falha ele vai vir na verdade não tarda até esse ditado não é correto a justiça vem na hora que Hashem quer mandar mas ela vem ela não falha e se não é nesse mundo vai ser no mundo vindouro vai ser mais caro ainda então não tem confusão aqui qual é o caminho bom qual o caminho que vai trazer coisas positivas a coisa boa que vai vir do cumprimento das Mitzvot isso nunca vai mudar Mitzvot trazem coisas boas Averó trazem coisas ruins não tem que se arrepender de nenhum bom ato porque parece que teve alguma consequência ruim não tem consequência ruim isso é enganação isso é ilusão de ótica não se apoia que aquele cara era achar ele é ruim ele é perverso ele está se dando bem não está se dando bem é ilusão de ótica então tudo isso vai ter o acerto na hora certa porque é claro para a gente que cumprir Mitzvot é sempre bom para a gente e aquele que faz Averó ele está só perdendo com isso então por isso a gente tem que sempre escolher o caminho das Mitzvot mesmo de novo a ilusão de ótica de parecer que quem é desonesto quem faz errado parece que ele está ganhando faz o certo faz o que Deus pediu para você fazer que vai dar certo no final e não tem que pedir ai Deus ai Deus me ajuda eu faço a Mitzvah ou não faço a Mitzvah será que vai ser bom se eu fizer a Mitzvah não tem pergunta não tem que depender de Hashem faz a Mitzvah que vai ser bom para a gente mas o que sim a gente deve confiar em Hashem sobre a terceira parte que é cumprir colocar na prática as Mitzvot depois que a gente já decidiu fazer a gente escolheu fazer a Mitzvah e agora que a gente já decidiu e a gente já fez o nosso esforço para cumprir a Mitzvah com coração puro sem nenhuma segunda intenção com a intenção de fazer pelo nome de Hashem agora sim a gente deve implorar para Hashem e aqui vai entrar a confiança em Hashem que Deus ajude a gente que essa Mitzvah ela dê certo eu quero cumprir a Mitzvah do Zarbata Minim tem uma filá que a gente faz no Rosh Hodes das Árvores em Tubesvah a gente faz uma filá que Deus ajude que a gente tenha um bom etrog nesse ano que a gente tenha os bons Arba Minim isso é Estadluta a gente reza para Deus para que ele possa que a gente possa cumprir as Mitzvah na prática então Deus me ajude a saber como colocar na prática quer dizer eu já decidi eu já sei o que é certo eu já me esforcei nesse caminho mas Deus me ajuda que eu possa fazer da melhor maneira possível que eu possa transformar num ato essa boa vontade de fazer as Mitzvot o Micola Psuquimalal Urayah então a gente tem uma prova que David Améler Halava Shalom muitas vezes no Teilim David Améler ele implora para Shem depois que ele já escolheu fazer a Mitzvah depois que ele já começou a se esforçar para a Mitzvah ele pede para Shem ajuda que a Shem possa colocar isso na prática que ele possa cumprir essa Mitzvah Deus descobre meus olhos que eu posso enxergar as maravilhas na tua Torah quer dizer ele já decidiu estudar a Torah ele já se esforçou mas agora ele quer ajuda de Hashem que ele possa se aprofundar que ele possa entender que ele possa estudar a Torah como ele deve então tudo isso a primeira e a segunda parte já está claro para a gente agora conseguir trazer no dia a dia isso tem que implorar para Shem pedir misericórdia para ele e Bezrat Hashem Hashem vai ajudar se a gente decidiu se a gente tem claridade o que que é certo a gente decidiu o que que a gente quer fazer da nossa vida a gente se esforçou com coração pleno com sinceridade sem nenhuma segunda intenção agora a gente vai rezar para Hashem e Hashem vai ajudar que a gente vai conseguir trazer para a prática e vamos cumprir a mitzvah completa não só no pensamento na decisão mas também no ato e que ela seja feita da melhor maneira possível Shavua Tov